Que tipo de interação o jogador pode ter com um jogo? Olá desenvolvedores, meu nome é Gabriel e por meio desse vídeo eu venho mostrar 4 tipos de interações em um jogo. Se esse conteúdo te interessa, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te dar uma dica de leitura para você que deseja ser um game dev de sucesso. E não se esqueça de deixar seu joinha para que eu saiba que você quer mais conteúdos como esse. Tipo 1. Interatividade cognitiva ou a participação interpretativa. Esse tipo de interatividade é baseada na participação psicológica, emocional e intelectual do jogador com o game. Essa interatividade pode ser encontrada naqueles jogos que conseguem de uma certa forma nos emocionar. Tipo 2. Interatividade funcional ou participação utilitária. Esse tipo de interatividade é baseada na utilização de componentes reais ou virtuais pelo jogador no game. Componentes como interface do usuário, botões, tempo de resposta, resolução, etc. Tipo 3. Interatividade explícita ou participação com as escolhas e os procedimentos definidos. Esse tipo de interatividade é a mais óbvia. Ela é baseada nas decisões tomadas pelo jogador no game. Decisões como clicar o botão para mover o personagem, correr, atirar, pular, escolher, abrir, etc. E por fim, tipo 4. Interatividade além do objeto ou a participação na cultura do objeto. Esse tipo de interatividade é baseada na experiência do jogador fora do game. Experiências como as feitas a partir de comunidades de fãs que se juntam para discutir sobre o jogo. Qual dica de livro que eu tenho para te dar? Regras do jogo, volume 1, Fundamentos do Design de Jogos, de Kate Sellem e Eric Zimmerman. Estou recomendando esse livro também porque foi baseado nele que eu fiz esse vídeo. Espero que ele possa também te ajudar de alguma forma. Link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho